Alô! Alô, 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 chegando aqui pra mais um vídeo, rapaziada. Esse vídeo, cara, acho que vai ser legal, acho que vocês vão curtir, porque parece uma pergunta inocente, mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, ela não é não, sabia? Porque eu tava vendo a live aqui da TNT e tava rolando a discussão Vasco, Botafogo, por causa do Certezas e do Casimiro, sobre a Série B, né, e eles falando que o Botafogo entendeu muito melhor que o Vasco a Série B, e por isso que o Botafogo subiu, o Vasco não. E eu fiquei pensando assim, cara, faz sentido, sabe? Eu acho que cada campeonatinho tem sua particularidade, sua maneira de jogar, um modelo de jogo que se encaixa melhor, e eu fiquei pensando assim, nos campeonatos que o Atlético jogou ao longo do ano, que foram, o Campeonato Paranaense, onde a gente cai na semifinal pro Cascavião, o Campeonato Brasileiro da Série A, que esse aí talvez seja o motivo de mais críticas, Copa do Brasil, nada a reclamar, Copa Sul-Americana, nada a reclamar, será que o Atlético entendeu bem essas competições? Porque vamos tentar entender o perfil desses campeonatos? Eu acho que a gente tá num momento interessante pra fazer esse tipo de avaliação, quase terminando a temporada, a gente já sabe basicamente o resultado de todos os campeonatos, enfim, o Campeonato Paranaense é um campeonato que os times do interior são times muito físicos, são times de contato mesmo, são times com jogadores, com zagueiros assim, cara, eu lembro até hoje do zagueiro do Rio Branco, mano, parecia por segurança de boate assim, sabe? Então, você teve um Atlético com um time muito leve, com um time muito jovem, pra enfrentar esses times físicos, e na teoria eram times muito técnicos, sabe? A gente viu o time da temporada passada que foi vice-campeã brasileira, sub-20 obviamente, né? Era um time de muito toque de bola, o modelo de jogo do Guanais era esse, sabe? E eu acho que no final das contas, por erro do Lazzarone também, que tinha que ter constatado isso, ficou difícil defender o Atlético naquele Campeonato Paranaense, porque independente da escalação, tudo batia nessa incompatibilidade do modelo de jogo, sabe? Era um modelo de jogo assim, que buscava valorizar a posse de bola, buscava atacar, sabe? E era muito mais fácil você reagir, porque você tinha ali um volante muito forte, dois zagueiros muito altos, você recuperava a bola e acelerava. Foi assim o roteiro da primeira fase do Campeonato Paranaense inteiro, sabe? Times que conseguiam contra-atacar melhor do que outros, então por isso que a gente viu o Operário fazendo uma boa campanha, por isso que a gente viu o Cascavel fazendo uma boa campanha, o Azuris, o Maringá, sabe? Eram times que sabiam o que fazer com a bola, porque no futebol paranaense existem bons treinadores, existem bons jogadores, sabe? Então no final das contas, acho que o Atlético interpretou muito mal o Campeonato Paranaense, inclusive naquela vontade enorme de ser tetra campeão. Óbvio que ser tetra era importante, mas talvez aquilo tenha gerado uma crise que a gente não precisava em um determinado momento, o que acabou culminando na queda do Antônio. O Antônio também era para se classificar contra o Peral, ou contra o Peral, contra o Cascavel, isso aí você não tem dúvida. É vexatório o Atlético enfrentar um time, mesmo que seja um time organizado, mesmo que seja um bom projeto, não sei se a gente deveria abrir brecha para entender uma eliminação contra a equipe do Cascavel, sabe? Então no final das contas é um ponto para mim a ser levado em consideração. Acho que o Atlético interpretou muito mal o Campeonato Paranaense, quem sabe no ano que vem com o James de Freitas, um treinador mais experiente, vai conseguir botar um time mais pesado, um time que tenha mais capacidade física, porque em algum momento se teve a impressão que quando os jogadores mais experientes desciam, era aí que o Atlético rendia, mas era quando o Atlético ganhava corpo, tá ligado? No início, o Atlético não tinha esse corpo. Então é um ponto a ser abordado. Aí acho importante a gente destacar também o Campeonato Brasileiro, que eu não considero que o Atlético agiu bem com a competição. Quando a competição começou, eu até falei, eu focaria essa temporada no Campeonato Brasileiro, sabe? Porque tem poucos times que focam de verdade no Campeonato Brasileiro. Um time que invariavelmente acabou focando na competição e acabou se dando muito bem, ao que tudo indica, vai disputar uma Libertadores apesar da queda de rendimento nas últimas rodadas, é o Fortaleza, sabe? Imagina se o Atlético tivesse jogado com toda a fibra das Copas no Campeonato Brasileiro. Estaria estabelecido no G6, estaria brigando ali por G4, eu não tenho dúvida disso. porque o começo do Campeonato Brasileiro mostrou isso, né? Que o Atlético teria essa capacidade de ficar numa boa posição. Só que aí chegou o mata-mata e o Atlético acabou indo para um lado ao contrário, né? Eu vi o Campeonato Brasileiro indo para esse lado e o Atlético indo para um lado ao contrário. Nosso time reserva não deu conta, nosso time titular em vários momentos decepcionou. aí você vai me perguntar Ah, Thiago, mas por que isso aconteceu? Eu tenho duas teorias. A teoria do foco. A teoria do foco, ela é bem, bem significativa, porque o Atlético estava em competições que pagavam mais, competições que você tinha ali o bicho, competições que eram foco do time na temporada, o clube deixou isso muito claro, sabe? Eu quero focar nas competições de Copa. Então, eu acho que isso explica a falta de interesse com o Campeonato Brasileiro e aquela velha história, né? Vontade é uma situação que não dá para quantificar. Eu não consigo falar que o time teve 3x de vontade ou 5x de vontade, mas a maneira que os jogadores estavam em campo deixava muito nítida, né? Deixava muito nítida. Seja time titular, seja time reserva. E tem a teoria que eu acho boa também, que eu acho que explica muita coisa, é que muitos contratos vão acabar, né? A gente vai passar por uma grande reformulação nessa mudança de temporada. Mais uma vez, o Atlético passando por uma mudança de reformulação. Azevedo deve sair, Canezinho deve sair, enfim, vários jogadores importantes, comunicam, se fala também em algumas questões ali envolvendo o Santos. Então, isso pode ter atrapalhado um campeonato menos atrativo. Vou cumprir tabela aqui no Campeonato Brasileiro e minha briga vai ficar nas Copas. Não vou me matar pra jogar esse Campeonato Brasileiro que nem o clube que ia dar tanta atenção, sabe? Eu acho que o entendimento do Atlético em relação ao Campeonato Brasileiro partiu disso. Em relação às Copas, aí a conversa já é outra. Eu comecei falando dos campeonatos que a gente não se deu bem pra chegar nos campeonatos que a gente se deu bem. E eu acho que a conversa é muito parecida entre Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Eu acho que o contexto é diferente, eu acho que o recado que se passa é diferente e eu prefiro o recado que é passado pela Copa Sul-Americana, sabe? Que é um recado assim, o Atlético está se estabelecendo na América do Sul e se estabelecer na América do Sul é algo extremamente difícil e o Atlético vai conseguindo. Quando ganha e goleia uma América de Cali, deixa uma impressão no futebol colombiano. Quando elimina uma forte LDU, deixa uma impressão no futebol equatoriano. Quando elimina um forte Pearol, deixa uma impressão no futebol uruguaio. Aí você vai construindo um nome, você vai construindo uma fama. Mas não que a Copa do Brasil não tenha o seu valor, muito pelo contrário. Talvez a eliminatória mais legal de ter passado, a eliminatória mais gostosa que a gente enfrentou. A remontada contra a LDU foi muito legal. O confronto contra o Pearol foi muito legal. Mas eliminar o Flamengo naquele 3x0 foi bom demais. Meu Deus do céu. Foi um negócio histórico, maravilhoso, incrível. E a Copa do Brasil, por exemplo, proporcionou ao Atlético quebrar uma maldição, basicamente, que tinha na Vila Belmiro. Porque o Atlético tem muita força mental. O Atlético chega nesses jogos, eu não sei o que acontece no vestiário, mas parece que muda a chavinha numa facilidade muito grande. Os jogadores conseguem dar uma resposta muito rápida. Os defeitos que a gente vê no dia a dia, eles parecem que somem. Quando eu falo os defeitos, parece que somem. Porra, a gente não vê uma defesa tão frágil na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A gente não vê um ataque perdendo tantos gols. Se o Atlético jogasse todos os jogos da temporada, como joga os jogos de Copa, o Atlético estaria na frente do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Eu não tô sendo clubista, hein? Eu não tô sendo clubista. Mas, é sério, eu acho que o Atlético sabe o timing da Copa, o timing de acelerar, de desacelerar o jogo. O Atlético sabe se defender, o Atlético sabe ir pra cima. Pô, a maneira que a gente se defende no Maracanã é contra o Flamengo. E a maneira que a gente vai pra cima do Flamengo no segundo tempo aqui na Arena é um absurdo, pô. É uma aula de como se impor contra o Flamengo. O jogo do Abner, o jogo do Nicão, o jogo do Terence. A própria remontada contra a LDU é um jogo muito bom. É um jogo pra entrar na história. Então, dá pra se entender que por tudo que a gente passou de temporadas e temporadas e temporadas e maturidade que se ganha e uma história que se constrói, a gente cada vez mais se sente à vontade nas Copas, né? isso é isso é bem legal de se constatar porque ano que vem se tudo der certo tem Libertadores ou tem Sul-Americana novamente Copa do Brasil novamente não é algo que dá e passa é algo que os jogadores podem até sair por exemplo o Nicão sai mas ele deixa essa sementinha no Terence o Santos pode sair mas ele deixa essa sementinha no Bento no Nico no Fasson sabe? é uma herança que vai ficando nos jogadores esse perfil que o Atlético vem adquirindo nessas competições e acho legal a gente falar de mata-mata como algo possível, né? porque as principais competições querendo ou não acabam sendo mata-mata é difícil entender a quantidade de altos e baixos que o Atlético passou na temporada no final das contas sabe? é difícil a gente entender algumas escolhas que foram tomadas principalmente no comando técnico questão do Valentim que chega num momento que ninguém esperava a saída do Antônio a montagem do elenco mesmo com várias falhas o empréstimo dos jovens jogadores mas no final das contas a gente constata o seguinte é um Atlético que chega numa reta final com muitas possibilidades e você chegar numa reta final com tantas possibilidades é algo assim que você tem que agradecer a Deus e valorizar muito a temporada que a gente viveu valorizar o trabalho desses jogadores dessa comissão técnica dessa diretoria que trabalha diariamente pela nossa paixão pelo clube atlético paranaense e essa semana a gente começa a sentir o gostinho de decisões começa a sentir o gostinho de finais e vamos sentir isso junto aqui no canal Três Fontes beleza rapaziada? vou encerrando o vídeo por aqui espero que tenham gostado e respondam você entendeu a temporada 2021 do Atlético? é uma pergunta capriciosa tá? é uma pergunta capriciosa é uma pergunta capriciosa e uma pergunta capriciosa